Ao tempo que eu fui para a França É em ti que eu quero morrer Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar para o teu chão pisar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, Portugal és o meu lar Ai que saudades eu por lá sentia A 15 de agosto de 2015 A equipa de reportagem da TV Minda Hoje, como podemos dizer, a jogar em casa Vamos acompanhar aqui no pavilhão Ana Sonsa Os tradicionais festejos Em honra de Nossa Senhora da Assunção Estes são os festejos Que têm a responsabilidade Dos nascidos em 1965 Como sempre, esta é mais uma festa Para a rubrica Festas e Romarias Da TV Minda Para a ver e a rever Só mesmo na TV Minda Ao voltar, Portugal és o meu lar Ai que saudades eu por lá sentia Do meu país que tão longe estava Meu coração saudoso sofria Meu olhar triste às vezes chorava Aos poucos dias esquecem do desgosto Quando sentia estarem para chegar As esperadas férias em agosto Para a família poder abraçar Eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar para o teu chão pisar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, Portugal és o meu lar Eu vou voltar, Portugal és o meu lar A festa do meu lar A festa rija hoje na minha terra Tocam os sinos sempre a repicar E o fogueteiro que entra na berra Lança foguetes que estalam no ar Depois da missa sai a procissão Vai pela rua já engalanada Vai nos alma numa oração À padroeira que é festejada Pentem as coxas lindas das janelas Flores e balões de papel em cordeis Trajam as moças as roupas mais belas Lançam sorrisos desgalha aos manéis Tirando rifas junto à cremece É pá, isto está ótimo Isto já aqui há mais ossos que outra coisa Mas estava ótimo Qualquer das maneiras Se vocês quiserem dar aqui uma pinguinha De resto está bom Está tudo bem Espera também um grande espetáculo esta noite Ah, espero, espero Isto hoje vai ser para dançar e tudo Até para os velhos vai ser para dançar Pentem as coxas lindas das janelas Flores e balões de papel em cordeis Trajam as moças as roupas mais belas Lançam sorrisos desgalha aos manéis Tirando rifas junto à cremece Junta-se o povo que se manifesta Se não sai brinde Insista ou esquece Não fica triste Porque festa é festa Tempo em que canta o rau É saboroso o regalo Noite em que canta o grilo É maré de encher o silo Dia de grande calor Há saudades do amor Noite clara de luar Há desejos de amar Canta, canta, canta ao rau Canta, canta, canta ao grilo Ouve bem ao regalo No campo ouvir aquilo Canta, canta, canta ao rau Canta, canta, canta ao grilo E lá para a minha irmã Estamos aqui todos em família Eu mando saudades Lá para eles todos Para a pequenita Acho que está tudo bem Para a minha sobrinha Para o Wendt Está tudo em forma Beijinhos para a minha irmã E para a Lorelay E para a minha mãe Maria Regina Manda lá Manda lá um beijinho para a mana Manda lá um beijinho para a mana Dizem assim Ó Maria Regina Estou aqui na festa Vem aqui na festa Canta, canta, canta ao rau Canta, canta, canta ao grilo Ouve bem ao regalo No campo ouvir aquilo Canta, canta, canta ao rau Canta, canta, canta ao grilo Ouve bem ao regalo No campo ouvir aquilo Canta, canta, canta ao rau Canta, canta, canta ao grilo Ouve bem ao regalo No campo ouvir aquilo Canta, canta, canta ao rau Canta, canta, canta ao grilo Ouve bem ao regalo No campo ouvir aquilo Ao tempo que eu fui para a França Não gostava de lá viver Mas em meu coração ficou a esperança De um dia te voltar a ver Portugal, meu lindo Portugal Como tu não podes ver Portugal, país tão igual É em ti que eu quero morrer Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar para o teu chão pisar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, Portugal és o meu lar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar para o teu chão pisar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, Portugal és o meu lar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar para o teu chão pisar Uma das coisas que mantém aqui no mês, neste meado de agosto É exatamente a festa Porque nem vou antes e quando acaba a festa já me sinto livre para sair, para dar umas voltas A festa e não vai prendendo à terra Exatamente, é uma das razões que me prende à terra é a festa É sempre com agrado que participo-se em um arraial destes Para mais sem grande barulho, que é assim que eu gosto E em que vejo muitíssima gente que sendo mesmo de mim Que eu não conheço e vai-me sendo apresentada a pouco e pouco E esta noite com a particularidade de termos a banda e também a orquestra Sim, sim, estou à espera que apareça aí a banda Que está prestes a comemorar os 100 anos E a orquestra que eu gosto sempre de ouvir Porque é um sinal de vitalidade para a terra Já me calhou, ai, ai, já me calhou, ai, ai Já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, ai, já me calhou, ai, ai Já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, 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 agora sim, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Sempre fui viciado no jogo Na raspadinha, no Euro Milhões Sempre gostei de brincar com o fogo Por isso já levei algumas lições Mas finalmente a sorte me calhou Depois de tanto dinheiro arriscar E estou feliz, minha vida mudou Digo a toda a gente, valeu apenas jogar Já me calhou, ai, ai, já me calhou, ai, ai Já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, 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 já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, 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 agora sim, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Agora vou dar à minha criança Tudo de bom que um pai lhe pode dar Um bom futuro cheio de esperança Para que nada lhe venha a faltar E muita gente eu vou ajudar E muita gente eu vou ajudar Também meus amigos e os meus pais E vou comprar um bom jacuar Uma casa na praia e muitas coisas mais Já me calhou, ai, ai, já me calhou, ai, ai, já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, 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 já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, 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 já me calhou o Euro Milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai, ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, 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 já me calhou, ai, ai, já me calhou o Euro Milhões Muito boa noite, uma vez mais vens do Canadá Aminde Para assistir a estas festas em honra da Nossa Senhora da Assunção É verdade, novamente aqui convosco Depois de há dois anos ser eu a celebrar esta festa E a participar nas celebrações e todo o trabalho Aqui estamos novamente agora para gozar um bocadinho O fruto do trabalho dos outros Portanto a minha mensagem é para todos nós Que estamos espalhados pelo mundo Temos a agradecer muito o vosso trabalho O vosso trabalho que é incrível Para difundir a nossa terra por todo o mundo É realmente uma valia para todos nós Eu acho que o vosso trabalho deve continuar E mesmo quando estão a atravessar épocas difíceis Pensem em nós que o estamos imenso E agradecemos, está bem? Parabéns, pá É um trabalho que também vai sendo reconhecido pelos imigrantes Tens essa emoção Claro, 100% Todos nós é o que falamos muitas vezes Especialmente os vossos em diretos Que são incríveis Vimos a missa do Galo A última missa do Galo E por acaso estávamos Eu estava aqui a falar com o meu irmão Estamos todos em casa E uma curiosidade Estávamos a ver o nosso primo João Paulo Querido A cantar no coro Depois lembrámos de repente Para telefonar para o rapaz em direto E vemos ele a pôr a mão ao bolso Para atender o telemóvel E vimos o rapaz a sair do grupo coral Para vir à rua para atender o telemóvel Isto é engraçado Ele vai à rua Mas o que é que vocês querem? Já está-te a ver aí na televisão Tu não devias ter saído aí Estavas a cantar Agora foste a atender o telefone Não se faz Portanto é uma das curiosidades Mas simplesmente para dizer Que é muito bom Uma terra pequena Mas que está espalhada pelo mundo Devido ao vosso trabalho Continuem Muito bem Uma terra pequena Mas que se espalha pelo mundo Através da TVMind Ai vivam os imigrantes Sejam de França ou Canadá E vivam os da Suíça Que também são do melhor que há Os da África, do Sul, os da Austrália Eu não esqueci Também os do Luxemburgo E a Alemanha que é já aqui E os da Venezuela Estados Unidos e do Brasil A pensar nos imigrantes Esta cantiga eu fiz Para que toda a gente a cante E recorde o seu país Para que o mundo saiba Imigrantes deu valor Vamos cantá-la bem alto Para se ouvir esteja onde for Ai vivam os imigrantes Sejam de França ou Canadá E vivam os da Suíça Que também são do melhor que há Os da África Muito boa noite Eu peço desculpa por estar a interromper o jantar Dona Floripos Mais uma vez Minde esteja Nossa Senhora da Assunção Graças a Deus Para mim é sempre uma alegria Vir a Minde Para festejar a Nossa Senhora da Assunção Tenho muita fé com ela E portanto É imprescindível Temos pelo menos que vir O jantar Penso que está a correr bem Depois vamos ter a banda e a orquestra Ah pois claro Tinha que ser A banda da nossa terra O Charles Dix Tinha que ser E está lá o meu filho Tinha que ser Eu não esqueci Também os do Luxemburgo E a Alemanha Que está aqui E os da Venezuela Estados Unidos E do Brasil Ai vivam os imigrantes Sejam de França ou Canadá E vivam os da Suíça Que também são do melhor que há Os da África Do Sul Os da Austrália Eu não esqueci Também os do Luxemburgo E a Alemanha Que é já aqui E os da Venezuela Estados Unidos E do Brasil O português que está longe É diferente dos demais Mesmo sorrindo ele sofre Mas tem coragem a mais A pensar nos imigrantes Esta cantiga é eu É verdade Ainda por cima A minha irmã é festeira E também não sei por isso Eu gosto de marcar a minha presença E mais um ano cá estou E para o ano Se Deus quiser Devemos cá estar todos Pois até porque Para o ano tens o teu cunhado Além de mim claro Ah pronto Mais uma novidade Me estás a dar Ser o meu cunhado Também festeiro Mais uma obrigatoriedade De cá estar O português que está longe É diferente dos demais Mesmo sorrindo ele sofre Mas tem coragem a mais A pensar nos imigrantes Sejam de França ou Canadá E vivam os da Suíça Que também são do melhor que há Os da África do Sul Os da Austrália eu não esqueci Também os do Luxemburgo e Alemanha Que está aqui E os da Venezuela Os da Estados Unidos e do Brasil Penso que está a correr bem Eu fiz a festa no ano passado Isto um ano passou no estante É um pouco idêntica Penso que está a correr bem Falta-nos agora só De gostar aqui a comida E ver aqui um tinto Tudo promete ser uma boa noite Depois vamos ter música Bem mindrica A banda e também a orquestra Sim, penso que é uma É plenitude Mind Acho que tem bons artistas Que têm que se aproveitar Para fazer estes eventos Penso que foi uma boa ideia Utilizar a prata da casa Não sei se fica Não sei se vá Eu moro aqui Mas meu coração está lá Não sei se fica Não sei se vá Não sei o que faz Quando a saudade me dá Não sei se fica Meu amor Não sei se vá Tenho a minha vida aqui Desde o dia em que abalei Volta-me para ser feliz O amor que lá deixei Tenho aqui tudo o que quero Mas a minha alma chora Pois é grande o desespero De não ter cá quem me adora Não sei se fica Não sei se vá Eu moro aqui Mas meu coração está lá Está a correr muito bem A casa está cheia Está aqui uma grande festa Muito bom A seguir vamos ter O concerto da banda Mas vamos também depois Ter a orquestra Para um pezinho de dança Sim, acho muito bem Para o pessoal se divertir Choro porque não te vejo E de não ter aqui o que eu desejo Mas o amor em Portugal Tenho aqui tudo o que quero Mas a minha alma chora Pois é grande o desespero De não ter cá quem me adora Não sei se fica Não sei se vá Eu moro aqui Mas meu coração está lá Não sei se não me adora A festa é sempre o habitual A festa é sempre o habitual Casa cheia Pessoas não faltam A estas festas Basta ser religiosa O povo de Mindo é religioso Toda a gente sabe Que sempre foi religioso E nunca quer faltar Uma festa destas Para ajudar a Nossa Senhora da Assunção Como veem o pavilhão está cheio Está com bom ambiente Penso que tiveram uma boa Uma boa ideia de trazer cá A orquestra de Mindo Que é uma orquestra muito bonita Onde penso Poderá mudar um bocado agora O Mindric dançar um bocado nas festas Era também por aí Que a seguir à banda Temos a orquestra Para tentar pôr as pessoas a dançar Primeiro está a banda Geralmente é sempre na hora de jantar Até às 10 horas 10 e meia Depois vem a banda Depois vem a orquestra Que eu penso que é Uma boa ideia que eles tiveram Onde o povo de Mindo Depois das festas Não está habituado Como é nas outras festas A dançar Mas acho que tiveram Uma ideia boa E acho que o povo vai Vai O pessoal das festas Que aqui está todo presente Vão todos dançar Porque eles gostam O mesmo da orquestra Eu pedi-te um beijinho Eu pedi-te carinho Eu pedi-te um beijinho Mas tu não me deste Eu pedi-te uma boca Tu chamaste-me louca Eu pedi-te uma boca Mas tu não quiseste Dar-te o que eu precisava Um beijinho Mais nada Ai o que eu precisava Soubeste negar Mas um dia que peças Mas um dia que peças Ai o dia que peças Eu vou-me vingar Quando quiseres um beijo Eu não te dou Quando quiseres um beijo Eu não te dou Eu pedi-te um beijinho Eu pedi-te carinho Eu pedi-te um beijinho Eu pedi-te um beijinho Mas tu não me deste Eu pedi-te uma boca Tu chamaste-me louca Eu pedi-te uma boca Mas tu não quiseste Dar-te o que eu precisava Um beijinho Mais nada Ai o que eu precisava Soubeste negar Mas um dia que peças Ai o dia que peças Eu vou-me vingar Quando quiseres um beijo Eu não te dou Quando quiseres um beijo Eu não te dou Eu pedi-te uma boca Eu pedi-te um beijinho Eu pedi-te uma boca Suas almas Para oial Tu e cá Uma salva de nós Tenho risos vindricas com muito orgulho, fui ordenado há 17 anos, considero-me também desta terra, então muito obrigado a todos, bem-haja, 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 obrigado. Hoje, dia 15 de agosto, temos mais um movimento na nossa banda e eu peço, isto não estava para nós virmos aqui, eu peço ao Carlos Carreira que se levante por palco, se faz favor, a primeira atuação do Carlos connosco, ele toca em desfile, toca clarinete e em concerto toca clarinete baixo, um dos instrumentos que foram oferecidos no último manifestário pelo município de Alcanena. Também queremos chamar à frente do palco um elemento que faz hoje, acho que mais precisamente fez ontem, 60 anos que entrou na sociedade musical unidense. Eu chamo à frente do palco o Sr. António Santarém. Obrigado, Sr. António, pela sua dedicação à banda. Ele quer a reforma, mas nós não lhe a damos. Ele entrou com 12 anos na sociedade musical unidense e está há 60 anos com uma vida dedicada à sociedade musical unidense. São estas duas gerações que fazem a continuidade da nossa banda centenária. O João teve no ano transato no Porto a informação e terminou com distinção recentemente o curso de regente da orquestra. É uma mais-valia para ele, logicamente, e para a nossa banda que é centenária este ano. Obrigada, João. Bem, então, a direção da banda da sociedade musical unidense entregar um presente ao Sr. António Santarém pelos seus necessidades de dedicação a esta banda. Aqui está, nas mãos da Presidente, que representa toda a direção. Agora, mais um relânguo de vós. Aplausos. 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 Aplausos Precisava dizer uma palavrinha, em primeiro lugar à direcção, o meu muito obrigado por me terem distinguido desta forma e neste dia do vestido da nossa padroeira, da nossa senhora da Assunção, que efetivamente completa os 60 anos que estou ao serviço da sociedade musical milense. Mas também peço imensa desculpa aos meus colegas que tiveram a paciência de me aturar durante estes 60 anos. Quer sejam estes, quer sejam os outros, já não estão, não fazem parte de nós. Portanto, eu peço imensa desculpa a todos eles por me terem que estar a aturar estes anos todos. Muito obrigado. Bem-vindo. Aplausos 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 Amém. 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 O que é que vai? É o meu deseiro ver o meu dia. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O que é que vai? É o meu deseiro. O 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 que vai? É o meu deseiro. Amém. 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 Don't make me wait again When will you resist me? Tell me quando, quando, quando You mean happiness to me Oh, my love, please tell me when Every moment's a day Every day seems a lifetime Let me show you the way To what you are behind compares To what you are behind I can't wait a moment more Tell me quando, quando, quando Say it's me that you adore Pray in there, darling, tell me when Every moment's a day Every day seems a lot of time Let me show you the way To a journey how to compare I can't wait a moment more Tell me quando, quando, quando Say it's me that you adore And then, darling, tell me where And then, darling, tell me where And then, darling, tell me where And then, darling I can't wait only when Se inscreva. 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 um bocadinho ao baile, mas não pensámos que realmente as pessoas aderissem tanto. Foi uma surpresa, uma agradável surpresa, tivemos que afastar ainda algumas mesas e prolongou-se até tarde, correu tudo muito bem, as pessoas estavam muito bem dispostas e penso que é de repetir. É verdade, ainda temos a segunda fase, que é o segundo dia de festa, só a parte religiosa e a passagem de testemunho e portanto ainda nos falta esta tarefa e é com muito agrado que passamos o testemunho aos nossos colegas de 66 e espero que corra tão bem para o ano como correu este ano e que o grupo seja tão bom como foi o nosso. Muito bem, muito obrigado. Foram então as palavras de Gigi à equipa de reportagem da TV Minde no dia 16 de agosto de 2015, onde Minde ainda vai ter a passagem da posição e também, como disse, a passagem de testemunho aos nascidos em 1966. tchau Minde 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 Minde